Olá, estamos em mais um programa da Boc News TV, trazendo hoje um mais importante profissional da Baixada Santista que sempre tem informações importantes e um bate-papo interessante para você que curte aqui a Boc News TV. Hoje o delegado regional do Conselho Regional de Economia, Denis Luiz de Castro, que vai falar sobre um tema importante, especialmente nesses tempos difíceis que a sociedade brasileira está passando, justamente na área de economia e o papel do economista dentro desse cenário. E de que maneira o profissional pode atuar e já está atuando. Olá, tudo bem, Denis? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, Denis, qual o papel hoje, dentro de tanto cenário, né, hoje, além do aspecto político que a gente vê no noticiário, também o aspecto econômico, que chama muita atenção. A população está sentindo cada vez mais essa necessidade de se informar sobre economia. E é um tema árido, que nem todo mundo tem essa facilidade. Qual é o papel do economista dentro desse cenário? O economista, ele tem um papel fundamental na sociedade, né, principalmente nos tempos de crise, infelizmente nos tempos de crise. Porque ele é um profissional que ele domina fundamentos da estatística, da matemática, aliado a conhecimento de história, sociologia e comportamento humano. Para fazer as análises das dinâmicas da sociedade, é um profissional que ele não é unifocal. Ele tem essa... ele consegue agregar essa multidisciplinaridade para conseguir transformar essas informações, entender o comportamento da sociedade e conseguir dar respostas para o mercado. O profissional economista, ele trabalha tanto nas empresas, nas grandes empresas do setor privado, quanto nas empresas do setor público. A atuação principal dele, no Brasil, hoje, se dá nas empresas do setor público, por conta dessa necessidade de você melhorar a gestão e fazer a comunicação entre as áreas da administração e do planejamento. Existem hoje quantos profissionais aqui na Baixada Santista e Vale do Ribeira, que é a área de atuação? A nossa regional, hoje, ela congrega 672 profissionais, atualmente. A nossa regional, hoje, é uma das... fazendo comparativamente, ela é muito expressiva nacionalmente. A gente pega o Conselho Regional de Economia da Bahia, mais especificamente em Salvador, eles têm 200 associados. A nossa regional tem 672, ou seja, de uma capital como a Bahia, nós temos três vezes mais profissionais congregados aqui conosco. E as atividades, por exemplo, de como chegar, já que é um assunto árido, conforme a gente tinha conversado, a estatística, a economia que envolve estatística, sempre são temas que a população, às vezes, não entende, mas faz parte do dia a dia, só quando sente no bolso. Como que vocês estão tentando trabalhar, especialmente a regional aqui da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, justamente para aproximar o trabalho do economista com o cidadão comum? Primeira coisa, eu assumi a regional em janeiro de 2016 e a minha proposta na eleição foi justamente isso. Aumentar o canal de comunicação do Conselho Regional de Economia, tanto para representar o conselho junto aos seus associados, com benefícios, assistência, orientação profissional, aos estudantes também, do ensino médio, os que estão graduando em economia, como também para organizar, junto com seus associados, a especialidade de cada um deles. Alguns são especialistas em economia brasileira. A gente tem economista especialista em previdência, em tributário, em trabalhista, em planejamento empresarial, tem várias áreas, em auditoria, e dessa forma, comunicar com a imprensa e com a sociedade civil, primeiro as suas demandas, escutar o que a sociedade precisa do economista, e depois orientar a escolha do profissional adequado para conversar com a sociedade. Esse daqui pode resolver o seu problema. Essa lista aqui, nós temos 100 que são especialistas nisso, que é o seu problema, que eles vão poder dar respostas razoáveis e adequadas. Porque muitas vezes acontece de profissionais que não são economistas, darem respostas como economistas também uma função do nosso órgão regulamentar a profissão. E também essa importância de comunicar com a sociedade civil, especificamente, antes de eu emitir a autuação, eu conversei com a minha equipe e falei, eu preciso conversar com os meios de comunicação para comunicar que existe uma regulamentação, existe um campo de trabalho que é exclusivo dos economistas, e fazendo essa comunicação, a gente realmente está dialogando com a sociedade, não está naquela, eu vou autuar porque eu sou autoridade, porque somos autarquia federal. Eu comunico a importância da profissão e, na sequência, toda a sociedade ciente da nossa existência, de como atua e como a gente pode ajudar e resolver, aí a gente prossegue com a parte burocrática, além da parte de auxílios para a população. O que você comentou, você tem especialistas, economistas especialistas na área trabalhista, previdenciária, e esses são os temas em voga hoje, o Brasil está passando por um processo muito forte em relação a isso, e assim, como que o economista, quais são as perspectivas, sobre o aspecto econômico, que o Brasil tem para os próximos meses, diante dessa, tanto a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, são realmente benéficas para a população ou não? Ou existe realmente um pacote de maldades aí, conforme noticiado por, especialmente por parlamentares da oposição? Realmente, aí nós entramos no campo político, né? Nós entramos no campo político e até uma coisa que se discute muito no Conselho Regional de Economia é a importância de você explicar a economia desde a escola. Talvez no final do ensino fundamental e no ensino médio. Por qual motivo? Porque nós temos, entre os economistas, no Brasil e no mundo, diversos pontos de vista. Que o sistema previdenciário e trabalhista brasileiro é adequado, temos uma corrente que defende isso, pequena, mais por conta de ideologia do que por conta de aspectos técnicos. E no mundo inteiro, essa reforma trabalhista, nos países desenvolvidos, ela é enxergada com naturalidade. Porque, na verdade, nós temos no Brasil um excesso de direitos e garantias sociais, garantidas por lei, que dificultam a geração de empregos. Dificultam até a demissão do funcionário. Torna oneroso para o empresário, torna o ambiente inseguro para o empresário, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, investir. Porque temos uma justiça trabalhista que, normalmente, a orientação dela é dar ganho sempre para o empregado, independente de ter razão ou não. Então, os acordos trabalhistas, de forma mais livre, como acontece nos países mais desenvolvidos, onde o empresário com o empregado, eles discutem como é que vai funcionar a remuneração, questão previdenciária, todas essas questões dos direitos. Então, você tem essa maleabilidade. Como o Estado brasileiro quer concentrar isso, com a intenção do INSS, com a intenção do Fundo de Garantia, fazer a gestão desses recursos, a gente acaba entrando com problemas gravíssimos. Mesmo a justiça trabalhista, que o Estado brasileiro ganha muito quando o empresário perde. Então, a gente tem um sistema onde o governo deveria atuar para todos, e, na verdade, ele acaba atuando para cobrir os seus rombos, seja por ineficiência. Aí são vários problemas que têm que ser resolvidos. Eficiência no gasto público, desoneração fiscal, uma série de reformas que são sérias, drásticas, e, claro, que vão gerar impacto. Mas, no médio e longo prazo, certamente a geração de empregos, com essas reformas, o nível de emprego vai aumentar. Essas reformas que estão sendo feitas, é a visão correta que seriam antecedidas de uma reforma tributária, por exemplo? Sim. Antes delas, a reforma tributária deverá ser a próxima discussão importante? Deverá, só que ela é mais complexa ainda, por causa do nosso sistema de arrecadação central. A União concentra a arrecadação, e depois faz o repasse para os municípios e estados. Para o nosso internato entender, por exemplo, de cada R$100,00 que circula, quanto que a União fica? E quanto que os estados ficam? E quanto que os municípios ficam? Depende do tipo de imposto. Essa é a complexidade da reforma tributária. Porque depende do tipo de imposto, a questão da porcentagem do estado é relativa. A gente tem aqui no Brasil, é o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Ou seja, o dinheiro que é arrecadado em Santos, ele não retorna para Santos integralmente. Ele vai ser distribuído para um município que certamente é deficitário. Ao invés de você estimular que os municípios sejam autossustentáveis, você fica transferindo renda do eficiente para o não eficiente. Não afirmando que Santos seja um município de gestão eficiente, mas é um município expressivo, um quarto do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos. Então a gente tem uma renda per capita bastante alta. Estado de São Paulo em geral, mas Santos especificamente, Santos, Guarulhos, Cubatão antes dessa quebradeira das empresas, situação delicada. A renda per capita é alta e esse que é um problema sério no Brasil. O dinheiro não volta para os estados na proporção que eles contribuem para a União. Em países, a gente pode pegar os Estados Unidos, que não é nenhum modelo a ser seguido, mas comparativamente, cada estado vive com aquilo que arrecada. A função do governo norte-americano é proteger todos os estados e o interesse desses estados. Ele não vai tirar dinheiro de um estado para dar para o outro. Você... Com a nossa base econômica, dá para comparar com outros países, do jeito que é hoje a estrutura tributária brasileira, dá para comparar com quais países, para a gente ter uma noção. A gente está mais próximo, por exemplo, de uma Índia do que dos Estados Unidos? Um exemplo nesse sentido? Pois é, né? Na década de 80, 90, até anterior, foi criado o termo Belíndia, né? Que a nossa arrecadação... era... ela é do nível de uma Bélgica. O estado, ele arrecada... A carga tributária é tão grande quanto a Bélgica e o serviço prestado é serviço indiano. Exatamente. Ou seja, é um estado que a constatação óbvia, sem querer fazer juízo de valor, é que a gestão é ruim. Poderia falar que é corrupta, etc., mas a corrupção, ela vem de gestão ruim. Ela vem de mecanismos de gestão ineficientes ou que são burlados. Então, se você não aperfeiçoar essa gestão, é muito difícil. Eu lembro sempre de uma fala do ministro da Educação, ex-ministro da Educação, Paulo Renato, que ele dizia que a maior decepção dele era... a cada 10 reais investido em educação, apenas um chegava no aluno. Nove se perdia em burocracia, desvios, má gestão, e isso corrupção também. Esse, sem dúvida, é um dos problemas sérios que a sociedade passa, e, obviamente, todos nós pagamos. Infelizmente, basta ver na questão do imposto de renda, por exemplo, quando você faz a... Esse é um outro tema importante, porque as pessoas, o prazo final, elas se assustam, porque é inconcebível você ter um dependente e hoje algo em torno de 2.400 reais, 2.000, eu não me recordo exatamente, pouco menos de 3.000 reais, como que alguém pudesse viver aí com pouco menos de 3.000 reais. e para você poder abater das pessoas é algo impressionante. Imposto de renda é o grande exemplo mais material, porque as pessoas compram e muitas vezes elas não têm noção. Tudo bem, vem lá o índice de quanto que representa de imposto, mas na prática as pessoas não levam muito em consideração. Imposto de renda é uma discrepância, né? Se você leva em conta que o cafezinho que você toma na paderinha, você paga por volta de 40, 60% de imposto, já paga ali na... Infelizmente, eles não informam, né? E ainda você vai ter que pagar, ou seja, você tem um sócio majoritário que é o governo que ele fica com 75% da sua renda, dependendo do seu rendimento. 60, 70% da sua renda. E esse é um grande desafio. Denis, para você, por exemplo, alguém quer fazer... Você tem as áreas, especialmente para os jovens, né? Fala assim, ah, eu quero ser economista para um jovem, né? Existe mercado de trabalho? Existe potencialidade? Quais são as áreas que, que nem você tinha comentado, justamente para poder ocupar espaços aí, que alguns outros profissionais às vezes ocupam espaços e se autodenominam economistas. Em cima disso, existe mercado de trabalho? A gente tem faculdades aqui na Baixada Santista, inclusive da Católica. É uma das mais antigas aí, já tem mais de 60 anos. 67 anos e completa esse ano no curso de Economia da Universidade Católica de Santos. Nós temos a Exanque, nós temos a Universidade Paulista, que tem a... Eles já podem abrir o curso de Economia, estão esperando formar turma. Formar turma, eles já abrem o curso de Economia para o ano que vem. As áreas de trabalho, o economista, ele pode se inserir desde o setor privado quanto o setor público. No setor privado, normalmente em grandes empresas, pode atuar também com pequenas empresas, pode trabalhar no setor agroindustrial, pode trabalhar no setor financeiro. O Corecom, a proposta desde que a gente assumiu o Corecom aqui na regional, é... inclusive o da orientação profissional para os estudantes. E como é que isso funciona? A gente disponibiliza uma hora todo mês, o estudante marca, marca horário, liga na delegacia, marca horário, para conversar, um bate-papo, além da nossa visita à universidade para explicar a profissão e o mercado de trabalho que nós já temos esse... Vamos marcar agora para junho, visita católica, para conversar com os estudantes para fazer essa orientação. Nós também disponibilizamos o horário da delegacia para orientar os estudantes. Então, são ferramentas aí nesse sentido, mas junto à sociedade, retomando, existe assim, tipo, um dia para se discutir com o cidadão comum, quais são os seus direitos como cidadão, como uma espécie de impostômetro local para as pessoas saberem. Existe alguma ação programada nesse sentido também para a população em geral? Então, em setembro nós teremos o Encontro Paulista de Economia aqui em Santos. Deve congregar pelo menos mil economistas nesse encontro. Normalmente, esse número de economistas que vem para o encontro. É um evento que vai durar um dia inteiro. Estamos planejando também o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada, que seria num dia anterior ou no dia seguinte para conversar com a sociedade civil, com as empresas, apresentar propostas para o desenvolvimento regional e justamente poder abrir esse canal junto à sociedade. No ano passado, nós estávamos em conversação com a prefeitura, mais especificamente para resolver o problema dos superendividados. E dar essa assessoria é uma função social do economista também para a população. esse encontro vai acontecer, você sabe a data? Em setembro ainda não definimos o local também, mas está garantido que vai acontecer em Santos. Serão cerca de mil economistas do estado de São Paulo que deverão participar desse evento. Importante que gera também, a gente tem que destacar, que movimenta a economia local, também isso é importante. Esses eventos também movimentam a economia é que isso atrai, obviamente, emprego. Gera empregos diretos e às vezes esporádicos também nesse sentido. Então, uma maneira também de motivar. Esse fórum de desenvolvimento, falando nisso, existe, o conselho tem alguma participação direta ou indireta em entidades regionais? Por exemplo, a própria agência metropolitana, existe alguma cadeira lá? Vocês têm alguma coisa? Já que se discute desenvolvimento regional, porque a gente tem discrepâncias sociais muito fortes. Enquanto Santos é uma cidade, digamos assim, de guardas e vezes proporções, tem um dos maiores IDHs do mundo. O bairro do Boquerão, por exemplo, tem um IDH comparado a países nórdicos, digamos assim. A gente tem do outro lado também, infelizmente, a própria cidade de Santos, você tem aí, a Vila Gilda, por exemplo, você tem o IDH que é comparado com países da África, por exemplo. Então, essa discussão, existe uma participação nesses espaços metropolitanos? O Conselho Regional de Economia pelo Estado de São Paulo inteiro, inclusive na nossa regional, discute assuntos econômicos na Prefeitura de Santos. Nós temos economistas lá dentro, a conselheira substituta, faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos. Nas associações comerciais, o Conselho Regional de Economia é atuante também. E junto a GEM e o Condesb também tem delegados municipais nossos que fazem assessoria e os canais estão abertos para a gente sempre prestar assessoria e para a melhoria da gestão e planejamento da região. Exatamente. Isso é importante, então, para poder justamente contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e efetivamente que a parte técnica seja efetivamente levada em consideração e não só a parte política, que muitas vezes, Denis, muitas vezes é todo o planejamento, mas nem sempre isso acontece na prática. A gente agradece a presença do Denis, muito obrigado pela sua participação aqui na Boc News TV e a gente está aberto para outras discussões importantes que você assiste no nosso canal de vídeo da Boc News TV que você acessa no YouTube ou no nosso site bocnews.com. A Boc News TV A Boc News TV Legenda por Sônia Ruberti